Oi pessoal, no vídeo de hoje eu estou indo para Morumbi e eu vou gravar lá no hotel na hora que eu chegar lá, aí eu estou aqui no carro, aí na hora que eu chegar lá eu vou gravar um pouquinho melhor para vocês, tá? E meu pai está indo fazer um trabalho lá, aí minha mãe, meu pai, minha mãe e eu, estamos indo lá junto com ele, a gente vai ficar no hotel por dois dias, eu vou gravar tudo para vocês. Mais alguma coisa? Pessoal, foi isso, aí eu gravo um pouquinho melhor lá no hotel para vocês. Beijo! Pessoal, hoje é a continuação daquele vídeo, a gente está passando por Campinas agora para chegar no hotel, no hotel eu gravo para vocês mostrando ele. Olha, vou mostrar um pouquinho da pista aqui para vocês, ela está bem movimentada. Oi pessoal, hoje eu estou aqui para gravar a melhor parte desse vídeo, é a parte 3 e eu cheguei aqui no hotel, agora como eu falei para vocês no outro 2 vídeos, eu vou mostrar o hotel. Bem, começando aqui, começando aqui a porta, aí, aqui é o guarda-roupa, ele tem um espelho nas portas, aqui, gente, para nós eu fecho esse lado, agora, aqui tem um cofre e duas gavetas. Aí, desse lado, tem um cabideiro com dois sapatos com o meu e um da mamãe. E o bom é que é a porta de espelho, né, gente, aqui é o banheiro que não tem que mostrar, depois eu mostro um. Aí, aqui tem essa cadeira, eu nem queria aparecer nos vídeos, gente. Aqui tem uma cadeira muito bonita, aqui é a TV, essa coisa aqui que está falando que a gente quer comer, mas fica carne na ponta. Aqui é a geladeira. Aqui é uma cadeira toda para vestir, e aqui é tipo uma mesa, que ela fica aqui assim. Olha, aqui é o lixo. Agora, aqui, tem essa cama, que aqui é da minha mãe, aqui é do pai e aqui no meio do olho. E aí, aqui tem dois abajuris, gente. Olha, esse pãozinho. Vou apagar tudo para ficar melhor. Vou apagar tudo. E aí, tem? Você vai, tem dois abajuris. Aqui tem dois abajuris. E aí, aqui, tem um abajuris. Agora, a curva, deixa, olha essa curva. E aí é um abajuris. Ok, entendi o abajuris, tá? E aí, gente, tem dois abajuris. Vou apagar tudo para ficar melhor. Então, aqui tem dois abajuris, então... Começando aqui Aqui Pessoal, agora eu tô voltando no vídeo E vocês não acreditam que acabou de acontecer Meu pai e minha mamãe Falaram pra mim aqui na cama do hotel Que eles me trouxeram aqui em Fulciopal Pra eu ir no show do Marto Guesker Não era erroneo nenhuma Agora eu vou fazer uma maquiagem Junto com a minha mãe pra ela me ajudar um pouquinho Aí agora Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Aí aqui, gente Eu escolhi esse batom pra eu passar Aqui, espelho Gente, olha como já ficou Aí agora, gente Eu vou Passar um brilho por cima E gente, eu tô com essa calça Com essa bota Com essa cor de água Agora eu vou Agora eu vou Gloss Gente, aí eu vou passar uma sombra Também lindo E eu vou passar esse brilho aqui da aurora Muito lindo Não vou passar muito não, gente Agora, gente A gente vai passar maquiagem Mãe, me ajuda Acho que eu vou querer passar essa Mãe, me ajuda Hoje eu vou passar Mãe nos tens Eu vou passar Então, gente Gente, ficou assim Agora o rime Abre para cima Abre para cima Vai Gente, me assando Abre para cima Abre Abre Pessoal, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou gravar um pouquinho de show Para vocês depois Mas por enquanto foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique em vocês e se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Cheguei até o próximo vídeo Que vai ser daqui a pouco Gente, eu estou aqui no show no Bertuguesse O show está quase começando Mas um pouquinho Aí Olha que lugar bonito Aí pessoal Eu vou perguntar para o meu pai e para a minha mãe Se eu posso gravar no meio do show para vocês Para vocês poderem me conhecer um pouco melhor Então eu volto com vocês daqui a pouquinho Na hora que eu estiver no meio do show Como comecinho Então foi isso A parte 5 Eu volto aqui para a parte 6 para vocês Beijo Foi isso Espero Espero que vocês tenham gostado por enquanto Mais uma vez que eu estou aqui a pouco Tchau 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 Oi pessoal Hoje eu estou aqui Gente, ontem no show Fui tão legal Mas nossa Mas eu dormi em casa muito calenta Nossa gente Eu comi um brownie com sorvete gentili Mas gentili eu não gosto de comer Aí Gente, eu acho que Agora eu estou indo tomar café da manhã Aí eu acho que lá eu gravo um pouquinho para vocês Mostrando meu prato e essas coisas Oi pessoal Eu estou aqui de novo No café da manhã Aí Aqui eu estou comendo Melancia E melão Aí depois gente Eu vou para as coisas Tipo pão de queijo Pão É Bolo Essas coisas Agora eu estou comendo aqui Depois eu volto para vocês Para mostrar aqui O que eu vou comer Então agora eu peguei essas coisas Carolina Massa de panqueco Chocolate Com dois pão de queijo Esse aqui meu pai Faço um pouquinho de chocolate Pão que eu já estava comendo Com cheijo em cima E pão normal Gente Aí depois lá no hotel Eu acho que eu volto com vocês Eu vou ver Pessoal Por enquanto foi isso Gente, a gente já chegou na parte 8 Desse vídeo E aqui a gente vai chegar na parte 9 Então vamos ver Pessoal Foi isso por enquanto Espero que vocês tenham gostado Oi pessoal Agora a continuação Do vídeo E gente Meu papai e minha mamãe Me trouxeram aqui no Chapim Market Play De São Paulo Para eu ver Achei que a gente Eu vim aqui para comer Para andar Para ir para a loja Mas eu apresentei Para o meu lote da Faber-Castell Gente Isso é um sonho E na hora que a loja abrir Eu vou mostrar tudo para vocês E gente Eu estava esperando isso O tempo inteiro Eu não sabia que ia ser hoje Gente Meu papai e minha mamãe Fizam uma surpresa Viverto Guedes Engueron Hoje é da loja da Faber-Castell Gente Aí na hora que a loja abrir Eu volto tudo para ir com vocês Espera aí O pessoal já abriu a loja Olha isso papai Aqui é uma profissão Olha isso Olha isso Posso colocar meu kit? Aqui é um pastel Deixa eu ver Olha esse daqui Deixa eu ver Aqui é um pastel Um azul Azul e azul Eu queria essas três daqui Pode pegar essas três Que graça Essas três daqui Gente Olha esses óculos daqui Gente Hoje não tem um pastel Pode meu amor Tem um pastel Mas você vai fazer Produção? Agora eu achei Aqui um lápis Que eu queria muito Porque esse aqui é super soft Ele tem papel branco Quando tem papel preto Gente Você vê essa produção? Sim E vai É um sonho Aqui Vem de quatro cores Gente Aqui Eu não preciso É uma canetinha Oi pessoal Agora eu tô voltando Da viagem E lá na loja da Faber Castel Na hora que eu chegar Eu vou mostrar tudo Que eu peguei melhor Para vocês E gente Foi muito legal Meu feriado E eu fiz várias Coisas divertidas E na hora que eu voltei Pessoal E uma parte do caminho Tinha um parque aquático Aí um dia eu vou vir aqui Né? Mas Eu não sei Então foi isso Na hora que eu ia chegar em casa Eu mostro todos os materiais Comprados para vocês Beijo